Você é um cara que tem o seu trabalho na energia solar e não vive somente das apostas. Como é que você concilia isso no seu dia a dia? Hoje eu concilio de uma forma que eu presto serviço para uma empresa que não é daqui de São Paulo. Então hoje eu tenho uma flexibilidade muito grande de horário. Tenho uma flexibilidade que, em outras palavras, eu não tenho que ir para o escritório, eu não preciso bater o ponto todos os dias. Então eu tenho essa flexibilidade de horário que me ajuda claramente a conseguir formular meus estudos, conseguir claramente priorizar também aquilo que coloca o pão na minha mesa, claramente, que é o meu trabalho. Mas o trade também me proporciona muitos momentos bons. Por exemplo, eu vou sair no final de semana, às vezes, com a minha esposa, eu não utilizo o dinheiro do meu trabalho com solar. Hoje eu utilizo, para a maioria das vezes, o lucro que eu tenho em trade. Então eu quero comprar uma coisa diferente, o dinheiro do trade. Eu quero fazer uma viagem, é o dinheiro do trade. Então o trade me proporciona isso. Então, aos finais de semana, é como eu falei, eu sou focado sábado e domingo. Durante a semana eu tenho um período de almoço mais estendido, então é onde eu consigo parar para fazer as análises do período da noite, dos jogos da noite. Então, por exemplo, Bundesliga 2, eu tinha que dar uma preparada maior por conta do horário dos jogos. Então, assim, eu tinha que, pô, vou preparar de manhã para eu conseguir acompanhar aqui durante a tarde, porque os jogos, a maioria das vezes, eram à tarde. Então, por ter também o horário de almoço estendido, me facilitava poder acompanhar um jogo inteiro. Então, não acaba me prejudicando. Então, hoje, eu consigo lidar com os dois de forma ali similar, não deixo o meu trabalho de lado, até porque, como eu falei, é o que põe o pão, e também não deixo o trade de lado, porque é aquilo que me proporciona os bons momentos. Então, você tem que dosar isso. Eu tenho duas rendas, uma que me proporciona pagar o aluguel, o seu barriga, e a outra que me permite comprar um terno para ir visitar a avó. Lembra do seu madruga quando eu compro o terno? Sim, sim. Estou na beca, tanto que a dona Florinda passou. Bom dia, senhor. Então, assim, acho que ninguém conheceu. Então, esses momentos de lazer, um acapulco da vida. Então, o trade me proporciona viver. Que massa, cara. E o que você faz, geralmente, quando você não está no trade nem no trabalho? Esse viver, esse lazer? Cara, eu gosto de tocar violão, brinco bastante. Nos momentos vagos ali, gosto de tocar uma musiquinha, um sertanejinho, às vezes um rockzinho leve. Massa. Cantou também? Não, cantar não. Cantar, eu deixo... A minha família vem de cantores, meu pai tem uma voz muito boa, mas eu fui a ovelha negra da família com relação à voz. Não canto nada. Tocar, arranho. Não sou nenhum... Dá para fazer umas paródias aí, então, do trade esportivo. É, eu vejo outra vez seus olhinhos de noite serena. Então, assim, dá para tentar brincar. Mas, assim, uma outra paixão que eu tenho são pets. Eu não tenho filho ainda, então eu tenho dois pets. Tenho uma pastora alemã gigante e tenho uma labrador, minhas duas meninas, né? Dá trabalho? Dá trabalho. É a minha paixão. Dá trabalho cuidar. O pessoal pensa que ter cachorro é... Eu tenho um chitozinho. É tanto trabalho que dá. Porque ele é sensível também, né? Sim. Acho que é mais sensível do que esses cachorros aí. Sim, sim. Mas eu acho que o cachorro grande, acho que quebra mais coisas, dá mais sujeira também. Cara, mais desengonçado, você tem que ter espaço. Faço questão de, cara, ração. Eu gasto muito com ração por mês. Então, assim... Come mais. Come muito. Mas é algo que eu já estava preparado para ter. Então, hoje não pesa. Então, hoje eu faço por prazer. E, assim, cara, eu sou um cara que gosto muito de futebol. Então, assim, jogar quase nunca tenho tempo. Mas brinco de vez em quando. Às vezes sobra um dominguinho ali, finalzinho da noite. Tem uma quadra ali debaixo de onde eu moro ali, uma quadrinha. Então, às vezes o pessoal reúne. Às vezes eu vou lá, tento dar uma corrida. Já não é a mesma coisa, né? Por conta dessas duas profissões. Então, às vezes acaba não sobrando tempo. Mas jogar uma bolinha eu também curto bastante. Muito bom. E game também, né? Eu acho que a gente deveria, inclusive, pegar, fazer um campeonato de traders aí. Panther aí, de um FIFA. Ou quem é da época mais antiga, igual eu. Da época do Play 1, Winning Eleven 4, Play 2, né? O Play 2 maior ali, Pro Evolution. Então, assim, cara, eu participava, inclusive, de torneios lá na época do Play 2. Era massa. Então, acho que nunca teve, né? Não. Deixa aí uma ideia pra comunidade aí de fazer aí, talvez, um torneiozinho de FIFA aí. Muito bom. Pra gente ver aí quem que manja mesmo aí no FIFA, né? Cara, eu já joguei. Joguei muito. Futebol, PS2. Mas eu nunca fui jogador bom de videogame. Eu sei que tem uns caras bons aí. O Pet, o Danilo Pereira gosta. O grupo ali do Aposto de Valor. Toda a galera joga e faz alguns campeonatos internos. Seria bom que abrisse. E meu negócio é mesmo jogar bola. Já deixa o convite pra eles aí, né, Sérgio? Quem sabe aí, Danilo Pereira, ouve a gente aí. Faz um campeonatinho. Convida aí o pessoal que gosta, né? Faz ali um negocinho legal pra todo mundo interagir. Um brindezinho ali pro campeão. E se me convidar, eu tô dentro. Muito bom.